Música Gente, como é que tá vocês? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Carlos Lula. Eu sou deputado estadual e eu quero primeiramente, antes de iniciar aqui o nosso conteúdo, agradecer. Agradecer ao governador Carlos Brandão, ao secretário e vice-governador Felipe Camarão. A gente fez uma indicação na Assembleia Legislativa. Eu disse que ia estar aqui pra gente poder passar no concurso, pra gente poder aprender a disciplina de direitos fundamentais. E aqui a gente vai ver, nessa primeira aula, pro CNU, o nosso Enem dos Concursos na plataforma Gonçalves Dias. Sucesso total? Vem com o pai. Eu quero ver vocês aprovados no concurso. Concurso Nacional Unificado, concurso Governo Federal, gente de todo o Brasil se inscrevendo, mas só aqui no Maranhão vocês vão ter acesso na plataforma Gonçalves Dias. Então vamos lá, meus amigos. Bloco 8, nível médio, todo mundo junto, noções de direito. E aí, Lula, por onde é que eu começo a estudar? Bem, meus amigos, quando você for estudar pro concurso, segue a dica aqui, segue o pai, vê só. A primeira coisa que você faz é ler o edital. Você não vai sair estudando, abrindo o livro, abrindo a Constituição pra querer estudar, pra ver todo o conteúdo, não. Ó aqui, ó. Noção de direito, a primeira coisa, estuda. Estudo o edital. Por que aí você vai ter noção pra saber exatamente o que vai ser cobrado na sua prova? Aliás, vocês sabem quem vai ser a banca? SESG Grand Rio. Nossa, então, o que é que vocês vão ter que fazer? Bem, olhar como essa banca vem cobrando esse conteúdo ao longo do tempo. A SESG Grand Rio, ela não tem, diferentemente de outras bancas mais tradicionais, ela não tem essa tradição de fazer prova desse tipo, com esse tipo de conteúdo. Em geral, são perguntas muito secas. O que a gente tem visto do governo federal é que ele vai querer duas coisas. Talvez, tal como o Enem, discutir os assuntos na realidade, e mais do que isso, poder aprofundar o conteúdo, tentar pegar o conteúdo da Constituição, o conteúdo que é cobrado na dica, e colocar isso numa situação de vida prática. Então, não basta vocês pegarem as provas dessas SESG Grand Rio de 10 anos atrás pra saber como eles vão cobrar esse conteúdo, porque não vai ser exatamente igual. Mas olha aqui, ó, noções de direito, direitos e garantias fundamentais. Tem gente que vai sair correndo, não, vou abrir o artigo 5º, vê só. Não é assim, não. Olha aí, ó, olha o que eles estão cobrando. Direitos e deveres individuais e coletivos, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, garantias constitucionais, garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. É muito além do artigo 5º. Óbvio que vai ser cobrado o artigo 5º, mas isso aí vai até o artigo 17 da Constituição. Então tem muita coisa aqui pra gente entender e estudar junto. E além disso, ele cobra organização do Estado. Aqui ele já diz, vocês poderiam estar estudando um monte de coisa, mas ó, como é bom ver o edital, artigo 37, a 41 da Constituição Federal de 1988. Então primeira tarefa de vocês, leiam o edital. Lê com cuidado. Pega lá também, Constituição atualizada. Ah, eu não tenho Constituição, vai no site do Planalto, lá tem a Constituição atualizadinha, lisinha, pra vocês lerem, estudarem e poder seguir aqui o nosso conteúdo. Então já sabendo isso aqui que a gente vai estudar, agora a gente vai estudar primeiro direitos e garantias fundamentais. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem que se perguntar, é a primeira noção. Bem, eu estou estudando direitos fundamentais, mas e aí? O que vem a ser direitos fundamentais? Qual o conteúdo dos direitos fundamentais? O que eu quero expressar quando eu falo direitos fundamentais? Existem direitos que não são fundamentais? Pois bem, meus amigos, direitos fundamentais são direitos que protegem a dignidade da pessoa humana. Eles asseguram esse mínimo existencial para o desenvolvimento do indivíduo em sociedade. São os direitos mais importantes, os direitos prementes. E até é interessante notar como isso é uma coisa muito desse tempo. O Brasil teve inúmeras Constituições, 1824, 1891, outras Constituições durante o século XX, mas a primeira Constituição a trazer os direitos individuais, como eles eram chamados na Constituição de 1867, os direitos fundamentais, agora em 1888, para o começo da Constituição, ou seja, o indivíduo está à frente do Estado, primeiro vem o indivíduo, depois vem os poderes do Estado, é a Constituição de 1888, porque ela passa a dar essencialidade a esses direitos. São os direitos mais importantes da nossa vida. E aí vocês se perguntam, sim, mas quais são eles? Isso vem vários, propriedade, liberdade, segurança, direito à vida, direito à moradia. Esses direitos, que são chamados de direitos fundamentais, são eles que fazem o sentido, que criam esse arcabouço mínimo de defesa da pessoa contra o Estado. Eles têm essas características de serem inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis. Eu não posso vender esse direito, eu não posso renunciar a esse direito. Esse direito não prescreve. São direitos que estão dentro do meu patrimônio e contra eles eu posso dizer que o Estado não pode opor essas cláusulas. Eu não posso renunciar ao meu direito à liberdade, eu não posso renunciar ao meu direito à vida, por exemplo. Então, a gente vai seguindo. E como é que isso surge? Isso não surge da noite para o dia. Isso é fundamental vocês entenderem. Eu não vou aqui aprofundar, porque vocês vão poder ler isso aqui, mas para vocês terem noção que os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos, e os direitos, na verdade, que compõem esse suporte da sociedade, eles não surgem da noite para o dia. Eles surgem de lutas históricas, muitas vezes de idas e vindas. Nem sempre a gente tem esses direitos já de uma vez. E as lutas, ao longo do tempo, demonstram que às vezes a gente perde, depois a gente ganha, a gente dá um passo para trás, depois dá dois para frente. Isso é uma constante evolução. Então, se a gente pegar lá, desde ainda da Idade Média, o Magna Carta de 1215, limitação do poder do rei na Inglaterra. Lá está a origem dos direitos fundamentais. Ou mesmo a declaração de independência dos Estados Unidos. A colônia declarando independência na Inglaterra. Proclama o direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. Declaração dos direitos do homem, 1789, na França. Ali é um documento fundamental da Revolução Francesa, que influencia o sentido de Constituição ao redor do mundo. E, obviamente, a Constituição Federal de 1988, que tem um capítulo, ou melhor, um título inteiro, apenas para falar de direitos e garantias fundamentais, que é o título segundo da nossa Constituição. Então, esses direitos, eles têm algumas características, ó, isso vai cair na prova, isso vai cair. E, preste atenção, universalidade, ele se aplica indistintamente a todos os seres humanos. Eu não tenho como dizer que existem direitos fundamentais apenas para um pedaço das pessoas. Eles são universais. Eles também são indisponíveis. Eu não posso suprimir esses direitos. Eventualmente, eu posso restringir, isso vai cair, vai ser perguntado. Os direitos fundamentais podem ser restringidos pelo Estado? Sim, em algumas situações, quando a própria Constituição, a própria lei prevê, eles podem, né? Os casos em que a lei prevê, nos casos em que a Constituição prevê, a gente vai falar disso mais à frente, eu posso dispor deles, eu posso restringir, mas a regra é que eles são indisponíveis. Eles também são essenciais, são indispensáveis para a vida digna do ser humano. E são interdependentes, gente. O que é isso? Um direito fundamental depende do outro. O meu direito à vida depende também do direito à segurança. O meu direito à propriedade depende do direito à segurança, que depende do direito à vida. É tudo interconectado. Meu direito à moradia, eu tenho direito à moradia, previsto na Constituição. Todo mundo tem direito, portanto, é uma casa. Moradia, moradia digna, que obviamente depende do direito à segurança, que depende do direito à propriedade, que depende da minha vida, a minha vida com dignidade. Então, esse bloco de direitos, ele é interdependente. Ele tem conexão entre si e, mais do que isso, tem a historicidade. Os direitos fundamentais, eles evoluem com o tempo e eles vão se adaptando às novas realidades sociais. Então, isso quer dizer que, nos dias de hoje, a gente continua criando novos direitos fundamentais. A gente passa a falar de outros direitos. Por exemplo, a discussão que a gente tem no tempo de hoje sobre o meio ambiente não tinha como a gente ter 100 anos atrás. Óbvio, a gente continua criando novos direitos, a gente continua debatendo novos direitos e novas situações que vão se formar com o direito, porque essa é uma característica dos direitos fundamentais, que é exatamente a historicidade. E aí vocês vão ver também uma bagunça terminológica. Isso é fundamental para vocês entenderem. Não errarem no concurso. Vai ter livro que vocês vão ver que vão chamar direitos humanos, direitos da pessoa humana, liberdades públicas. Gente, para o direito positivo brasileiro, para o direito que existe no Brasil. O nome mais técnico, o nome mais correto, é chamar de direitos fundamentais. No direito interno brasileiro, direitos fundamentais. Direitos humanos, em geral, a gente vai usar para os direitos internacionais. São direitos fundamentais, tem gente que vai dizer, são direitos humanos que estão positivados no direito brasileiro, que estão internalizados na legislação brasileira. De todo modo, isso aqui pode ser utilizado como sinônimo, mas a expressão mais correta é utilizar direitos fundamentais. Mas vocês que são espertos já vão perguntar, sim, mas me dá um conceito aí de direitos fundamentais. Bem, se vocês querem, quero anotar, está aqui, esse material está todo disponível aí na plataforma para vocês. Vocês vão ter acesso a esses slides. A gente preparou até uma pequena apostila, até com aprofundamento desse conteúdo aqui. Vocês vão ver, por exemplo, lá, o Fafo fala um pouquinho de constitucionalismo, como o advento das constituições é fundamental para a gente entender a história dos direitos fundamentais. Mas isso aqui, gente, ó, direitos fundamentais, direitos básicos que todo ser humano possui, independentemente de quem seja ou de onde esteja. Então, eles são direitos que compõem o núcleo intangível de direitos dos seres humanos submetidos a uma determinada ordem jurídica. Esses são os direitos fundamentais que vão ser cobrados no concurso, que você vai acertar. Então, bora lá. Vocês também são agoniados? Já devem ter visto. Mas vem cá, o edital está falando lá de direitos e garantias fundamentais. E o que é garantia? Calma, calma, calabreso. Já, já a gente chega lá. Você já sabe o que é direito fundamental? Então, vamos ver agora o que é garantia fundamental. Se eu tenho direito à vida, à liberdade, à igualdade, à saúde, né? Como é que eu faço para garantir esse direito? Então, as garantias fundamentais são os instrumentos que visam o quê? Assegurar a efetividade dos direitos fundamentais. Se o direito à saúde é negado, eu posso entrar com o mandato de segurança. Se o meu direito à liberdade é negado, eu posso impetrar o habeas corpus. Então, as garantias não existem sem os direitos e os direitos não se efetivam sem as garantias. Vai cair lá também a diferença entre direitos e garantias fundamentais e vocês vão acertar. Direito à vida, à liberdade, à igualdade e à saúde. Garantia é instrumento. Uma coisa é direito, outra coisa é um instrumento que garante esse direito, que é exatamente a garantia. Então, bora lá. O que eu tinha falado para vocês lá no começo, preste atenção que está só no comecinho. Direitos e garantias fundamentais estão divididos por temas específicos na Constituição. Primeiro, direitos individuais e coletivos, está lá no artigo 5º da Constituição. Direitos sociais estão do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição. Direitos de nacionalidade, do 12 e do 13, e direitos políticos do 14 a 17. Então, Lula, eu vou ter que ler tudo isso, vai filho. Vocês vão ler. Vocês vão ler, porque se vocês não lerem, o concorrente de vocês vai ler e vai acertar. Então, anota aí, do artigo 5º até o artigo 17, vai ser o conteúdo que vocês vão estudar. Mas preste atenção no pai, preste atenção aqui, que a gente já está dando tudo mastigado para vocês. O essencial, vocês vão assistir aqui na aula. E vocês vão lá depois na Constituição, para quê? Para dar uma lida, para grifar, para tirar eventualmente uma dúvida. Mas aqui a gente vai dar o conteúdo essencial que vocês precisam olhar. E aí, preste atenção que isso aqui vai cair na prova. Olha aqui, artigo 5º, artigo 5º, preste atenção. Larga de olhar teu WhatsApp, não é hora. Esquece o celular. Preste atenção aqui na aula, rapidinho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é o CAPT do artigo 5º. CAPT é porque jurista gosta do negócio, né? CAPT é cabeça em latim. Mas a gente fala CAPT, viu? É C-A-P-U-T. O CAPT do artigo 5º. Agora você já sabe também, você que está assistindo a gente. A cabeça do artigo 5º. Fala isso aqui. Então preste atenção que aqui eu vou tirar 200 mil questões que vocês vão estudar para se preparar para o concurso. Então, quem é titulado os direitos fundamentais? Olha, eu vou voltar aqui. Vocês vão dizer, quem tem direito fundamental? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Então, vocês vão dizer assim. Se eu perguntasse para vocês, quem é titulado os direitos fundamentais no Brasil? Vocês me responderiam, os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Certo? Errado. Ô Lula, é errado. É errado. Errado. Você não tem só interpretação literal no direito. O que está dito aqui é menos do que deveria ser dito. Então, vê só. Presta atenção. Brasileiros. Primeiro ponto. Nato ou naturalizado? É brasileiro que nasceu ou igual o Petcovitch que depois virou brasileiro, depois de anos aqui no Brasil. Bem, primeiro ponto. Aqui não tem distinção. Então, tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado, eles são titulares de direitos fundamentais. Certo? Certo. Primeira distinção importante. Não quer dizer que os naturalizados vão ter os mesmos direitos que os brasileiros natos. Por exemplo, o Petcovitch, mesmo sendo brasileiro naturalizado, não pode ser candidato a presidente da república, porque a Constituição diz que o cargo de presidente da república é de brasileiro nato. Ok? Ok. Mas ele tem direito a outros direitos fundamentais. Certo? Certo. Mas tem também direitos fundamentais os estrangeiros. Residentes? Pula! Só estrangeiro residente tem direito fundamental e o estrangeiro que não é residente. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. A gente acabou de passar pelo carnaval, não foi? Fizemos a propaganda danada. Aí vem o turista, lá de Paris. Dereguedê, 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 dereguedê. Vem lá, Marquês de Sapucaí, ó. Pá, 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 pá. Tá sambando, tá aqui, tá curtindo. Corta o pé. Ele precisa ir pro hospital público. Ele tem direito ou não tem direito à saúde? Ah, é? Ele tem direito à saúde, ele tem direito de ser tratado pelo SUS, é? Mas a Constituição não tá dizendo que é estrangeiro residente? Pra vocês verem que essa interpretação literal vai levar vocês ao erro. Os estrangeiros, sejam residentes ou não, eles têm direito fundamental. Obviamente que cada um no seu quadrado. O estrangeiro que é não residente, que é um turista, que ele tá passando aqui pelo Brasil, ele também tem direito, inclusive direito à saúde, ou direito à segurança, o policial não vai fazer a segurança dele não, só porque ele é turista estrangeiro. Hum, hum, ah, turista? Não, não tem direito. Bolacha, é isso? Não, lógico que não. Então, ó aí, brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro, residente ou não do país, tem direito fundamental. E digo mais, pessoa jurídica tem direito fundamental? Sim ou não? Vamos lá, gente. Pessoa jurídica tem direito fundamental? Vê só. Eu diria que tem. Tem? Tem. Não tem direito à honra? E se eu começar aqui a xingar uma instituição privada? Ah, essa empresa fez isso, fez aquilo, ela é horrível, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela tem direito ou não tem direito a me processar? Indenização por dano moral. Eu invito uma fake news sobre a empresa. Ah, a empresa tal, rapaz, vocês nem sabem. Lá só entra quem é pedófilo. Os diretórios lá têm uma rede de pedofilia. Eles são do mal. E essa empresa não pode processar quem inventa uma história dessa? Pode. Portanto, ela tem direito fundamental. Até as instituições públicas. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que são instituições públicas, pessoas jurídicas de direito público, elas também têm direito fundamental. Eventualmente, ela pode processar alguém em razão de algum ilícito que venha a ser cometido contra a honra dela, por exemplo. Óbvio que ela não vai ter direito, por exemplo, à locomoção. Vocês imaginam a pessoa jurídica se locomovendo? Não. Mas elas têm, sim, direitos fundamentais, desde que sejam razoáveis e atinentes a essa característica dela. Então, o ponto é, uma interpretação rasa leva à conclusão que apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes seriam titulares. O que está errado. O STF entende que estrangeiros de passagem também podem ser protegidos, e mais do que isso, titulares de direitos fundamentais também, às pessoas jurídicas. Olha aí. Então chega lá. Titulares de direitos fundamentais. Anota esse aqui, ó. Esse slide aqui vai cair na sua prova. Natos, naturalizados, estrangeiros residentes, qualquer pessoa que seja alcançada pela lei brasileira, estrangeiros em trânsito pelo território nacional, e ainda pessoas jurídicas. Certo? Beleza? Então a gente encerra nosso primeiro bloco por aqui. Aqui a pouco a gente vai ter mais 20 minutinhos para falar sobre os principais direitos fundamentais. Anota aí, vem com o pai, que você vai passar no concurso. E aí, vem com o pai.